Olha o testemunho dela que forte, o nome dela é Ivone, irmã Ivone foi um dia na igreja, no culto e ela ouviu a palavra do pastor que pregava e dizendo que se ela cresse, ela e a casa dela seria salva e serviria ao Senhor. Aquela palavra entrou no coração, ela creu e a partir daquele dia ela começou a caminhar e ela começou a participar de tudo que a igreja fazia. Estava sempre ali se apresentando disponível, queria florescer mas a casa da irmã Ivone era uma casa que, bem problemática, porque o marido dela, em outras religiões, de matriz africana debochando dela, dizendo, agora tu é crente? Falava pra ela, vai lá, dá um oi pro pastor, aquela coisa toda a filha dela, ela mal sabia de notícia porque tinha saído de casa, morava com traficante, viciada em droga mas ela acreditou, por quê? Porque tem um pai que recompensa as boas obras ela creu e aí passou um tempo, aquele marido que debochava falou com ela assim eu vou lá na igreja com você se esse Deus que você falou que fala, falar comigo lá eu vou ficar lá ah, não desafie esse nosso Deus não não desafie esse nosso Deus não Deus não só falou com ele, ele deu um trabalho lá pros obreiros, né? acabou o culto, ele ficou lá naquele processo de libertação mas saiu de lá e liberta, ó, e começou a caminhar com a irmã Ivone mas o que Deus tem pra fazer não é de metade ele faz por completo e a promessa de Deus não era pra salvar só o marido e restaurar o casamento a promessa de Deus era pra salvar a casa aí passa assim mais um tempo sabe o que aconteceu com a filha dela? que tava fora de casa, morando com traficante, viciada em droga, vendendo droga tá aqui hoje pregando pra você a mão, junha segura a mão dessa irmã e fala, tem recompensa fala, tem recompensa tem recompensa, Deus vai te recompensar, garota fala pra ela, não para, não retroceda não desista não desista ele é poderoso, o que ele fez na minha casa ele vai fazer de novo ele vai fazer de novo quem é que recebe aí? quem é que recebe aí? ai, quem é que pode adorar? quem é que pode receber? o céu tá aberto aqui neste lugar o céu tá aberto aqui ele vai fazer de novo o testemunho da missionária irmã Ivone nos mostrou que quando ela aceitou a Cristo ela teve uma promessa de Deus sobre a salvação de toda a sua família seu esposo que estava envolvido com feitiçaria e sua filha que estava fora de casa e morando com um marginal Deus salvou seu esposo que passou a ir à igreja e sua filha que agora é uma missionária que conta esse testemunho esse testemunho é uma poderosa demonstração do poder transformador de Deus e de sua fidelidade em cumprir suas promessas a promessa de Deus a irmã Ivone era clara ele traria salvação não apenas para ela mas para toda a sua família essa promessa é um reflexo do coração de Deus que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade a irmã Ivone segurou firme nessa promessa a irmã Ivone inimiga